Cheguei! Oi! Ignora aqui minhas calcinhas penduradas Acho que tá meio estranha essa iluminação, né? Mas vou começar o vlog de hoje por aqui Pelo meu banheiro. Hoje é domingo Estou assim com a voz meio de Fanha Pato rouco Por que? Saí ontem pra tomar cerveja com a minha prima E peguei friagem Fiquei na rua Um lugar aberto Só tinha eu e ela vendado na mesa E uma amiga nossa E não tinha ninguém do lado, tá? Estávamos na calçada Só pra deixar Esclarecido Aí eu tô aqui, ó Embalsamado. Resolvi ir lá na casa da minha mãe Caçar alguma coisa pra comer Porque a minha geladeira Ainda está parecendo o Polo Norte Só vento e gelo Não fiz compras Talvez eu vá na terça-feira Não sei ainda Que mãe é pra isso, né gente? Casas do pai é pra isso, pra gente ir lá pegar as comidinhas E vamos ver o que que vai acontecer Eu não quero demorar muito porque bonita não, pai Bonita vai ficar aqui Bonita vai ficar aqui porque ela não se dá com a mel Que é a cachorra da minha mãe E fora que O biscoito faz um fuzuê menina na rua Minha casa está mais ou menos limpa Mas não vou Me possibilitar não fazer nada hoje Vou lá só passar uma comida mesmo Ela falou que tem arroz Carne de porco Não gosto Feijão temperado com torcinho, eu acho Torreza Enfim, nem se tiver um arroz com feijão Vamos ver isso com ovo Ainda vou trazer marmita Ele fica carregando ali tipo uma gambiarra Então ele não está carregando direito Só tem 17% de bateria Então já deixei ele no modo avião Para ver se economiza Agora não sei se o problema é no carregador Ou Não lembro Olha o estado Do meu carregador Bonita está Atrás de mim Meu Deus Bonita Que bagunça é essa nesse chão Bonita Eu vou ali Rapidinho você fica Você Eu não gosto de você Só um pouquinho Já volto tá Aí eu deixo Passando aí para trás Crianças bonita Fica aí Assistindo meu amorzinho Fica aí que eu já venho Tá bom? Vou levar minha marmita Vou levar minha marmita Vou levar minha marmita Não vou demorar Porque Não vou conseguir carregar o celular Já venho, tá? Gobi Fica aí Não faz bagunça Passei um creme nas pernas As pernas todas finças Espero que não encontre ninguém na rua E olhe para minhas pernas todas finças Porque aqui é assim É tão seco Se você não passar um Um creme minha filha Fica assim Ziane em pessoa Da sua própria Filhiziane Do Ane Que assim E aí E aí E aí Holda Misericórdia 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 Ajoicórdia Misericórdia Nespér Não, meu caixa é eletrônico É só lá? No caixa eletrônico? É? Eu acho que é Aqui não desbloqueia não? Pelo telefone? O que? Não sei não Não tá prestando Se tem que desbloquear, tá no banco Eu acho que é Ah, Maria Aquele dia eu botei a comida pras galinhas, mas tava tudo no meio do mundo, elas voltaram? Voltou? Não sumiu nenhuma não, né? Não vieram, eu fiquei falando Ela vem Já tava escurecendo, porque essa mão ninguém apareceu, eu falei Não, essas coisas aqui que a gente fala assim, que na internet compra Depende da onde é, é o que E naquela farmácia na frente do hospital? Lá só ela tem que se comprar Lá. Lá, ela tem que te compreende É, mas ela tem que me pagar Mas ela tem que pagar Atualmente, ela tem que pagar Ele tem que pagar E ela tem que pagar E ela tem que pagar Ele tem que pagar É praia lá Um? É praia? É praia Já, será que? É praia? o morango morreu todinho aqui ta gigante ai já tava saindo morango aqui a moranguinha ta saindo olha o tanto ta cheia de formiguinha no morango tem um monte não sei o que que é não olha o tanto igual o meu depois come tudo e já era meu nunca mais nunca tinha pensado nisso ai menina que sol eu vim aqui ver o caju minha mãe falou que tem caju aqui cadê o auge vim comprar melancia ai meu deus que calor o menino ta fazendo 35 graus meu deus eu to mostrando gente vocês não vão acreditar fiz a compra da casa da minha mãe meus pais são ícones olha que céu lindo eu sei que ela em casa eu vou mostrar pra vocês as minhas compras do mês ta lentinho gostoso ta minha Fátima bora ali vim meu gente olha o cavalo eu quero dois cavalos ai comi horrores também deixa deixa ah ta ai nossa que sujeira na porta olha oi bicho chegou vou tirar minhas compras ícones meus pais são ícones bonita cadê você pra fazer xixi o auge o auge meu amor não vou nem precisar fazer compras a louca ganhei manteiga minha mãe quando ela vai no mercado ela comprou uma para fazer bolo uma para cozinhar banha de porco menina banha para poder fazer comidinhas mais saudáveis mas cozinhar com banha é mais saudável ganhei um creme cracker que eu amo para tomar café aqui a minha armitinha do almoço de hoje ah mas esqueci meu tomate temperado arroz, feijão, mandioca temperado de carne de porco eu não gosto muito de carne na verdade não é que eu não gosto já tenho um pouco de medo como sim da minha mãe mas muito pouco café arrasou até massa de lasanha mãe essa era rasa até massa de lasanha ela me deu arroz feijão acho que ela ficou com dó ela falou coitada da minha filha tá passando fome ai a melancia eu já vou experimentar agora ainda ganhei duas cervejas olha que arraso eu falei que ia parar de beber final de semana ver se ta hum hum curumel hum mas ta quente gente minha geladeira ta imunda ta uma bagunça mas eu gosto de limpar a geladeira organizar depois que eu faço a compra então na semana eu vou faço as compras tiro tudo limpo organizo ganhei alface também da minha mãe ai minha mãe já tem as compras da semana cervejinha que é um feijãozinho frango é isso minha geladeira agora ta cheia viu por isso que é bom ter geladeira pequena ai gente to tão viciada em Gossip Girl não sei porque eu não assisti antes já to na segunda temporada segunda temporada quinto episódio os dois ó eu achei isso também muito gatinho ó ai queria que minha vida fosse um Gossip Girl ai eu amo ai não acredito que a Serena não ta falando com a mulher ta babata bonita o que que você ta fazendo cara suja você ta com a cara suja e ai que você ta fazendo hein bonita ta brincando sozinha eu ta brincando sozinho eu fico aqui viajando gente como esse travesseiro ta encardido eu fico aqui viajando ai eu quero ser a Serena ai deve ser tu trabalhar no ateliê de uma estilista uma estilista uma estilista famosa meu Deus eu to perdendo a dignidade de hoje olha do chuchu horroroso do chuchu gente to destruindo olha a minha cara acordei suando 3 e pouco da manhã com a S falando ai meu Deus ta acontecendo assisti quase 20 episódios da segunda temporada de Gossip Girl calou meu pai do céu eu fechei a porta porque tinha entrado uma aranha imensa ai eu matei a aranha e fechei o vidro então calou ai to aqui vou pausar o o episódio que eu to assistindo acho que é o vigésimo da segunda temporada e depois eu continuo eu to viciado amando é isso agora são 3 horas da manhã então eu vou voltar a dormir que eu tava cochilando e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog que não teve muita coisa né mas foi o vlog do meu domingo então se você gostou deixa o like se inscreve no canal comenta aqui em baixo que ai eu gravo mais se vocês quiserem ta bom beijinhos a garota do vlog beijinhos a garota do vlog